Bom dia pessoal, mostrando aqui pra vocês aqui ó, vou apanhar o cabo num facão aqui Pediu, o rapaz aqui pediu pra mim colocar um cabo nesse facão Então vou colocar aí, depois mostro pra vocês aí o passo a passo Primeiro passo aqui é cortar esse ribite aqui ó Vou cortar aí, já mostro pra vocês aí como é que vai ficando aí Valeu pessoal, desde já agradeço a todos aí E quem puder se inscrever no canal, se inscreva Deixa aquele joinha aí pra fortalecer e pra ajudar a gente aí, valeu Aí pessoal, já desenhei o cabo aqui ó Desenhado aqui na madeira Já dei uma pré-leixada aqui ó Tirei o mais grosso do ferrugem Dá pra ver a marca aqui ó Conhecido como duas caras né Essas ferramentas são muito boas de corte E agora é só recortar aqui E fixar aqui e acabar de lixar aqui Dá uma lixada bem boa Vou recortar aqui e já volta aí Valeu pessoal Aí pessoal, já tô recortando o cabo aqui ó Falta um pouco aqui pra terminar ó Usa essa marquinha aqui ó Tico-tico Tico-tico Com uma serrinha fina aqui ó Daí tô recortando aqui Já eu termino aí Valeu pessoal Aí pessoal, já recortado aqui o cabo Agora eu lixar E partir no meio aqui ó No centro aqui Até a altura da lâmina aqui ó Voltar o desenho aqui ó Vê se dá pra ver aqui Aqui ó Vai vir até aqui assim ó Agora eu vou Não fica certinho pessoal Que depois Na lixa aqui Você acerta bem certinho E corta sempre fora do risco ó Depois você acerta na lixa Valeu pessoal Vou Dar prosseguimento aqui Aí pessoal Já tô rebatendo os pinos aqui ó Volto mais um meio aqui Tô usando esse Esse barra aqui que eu encontrei ó É de aço inox Muito bom Aí Não recorta muito grande aqui ó Pra ele não Não dobrar né E quebrar aqui ó E eu tenho esse De cobre aqui também ó Mas eu opinei por esse aqui Que ele é um pouquinho mais grosso Então dá certinho aqui Que ele não pode ficar jogando Valeu pessoal E o segredo aqui ó Só batendo Batendo em volta aqui ó E pra ele ir fazendo uma cabeça Aqui uma bolda aqui ó Valeu pessoal Vamos dar segmento aí Aí pessoal Trabalho finalizado O cabo ficou muito bom Ficou excelente Aí tal Facão Finalizado É um vídeo rápido aí Só mostrando aí Trabalho aí Que fiz aí ó Ficou muito bom Ficou muito bom Com uma pegada muito boa Ficou excelente O facão aqui Aí só mostrando Pra vocês Como apanhar aí O cabo Muito fácil Ficou com duas pegadas Dá uma pegada Aqui também Cortar alguma coisa Mais próxima Aqui ó E aqui ó Valeu pessoal Deixe o like aí Se inscreva no canal Tamo junto Vamos que vamos Valeu Abraço Tchau Obrigado.